O Livro A leitura, o leitor, a livraria e a língua formam o quinteto que serve de base para a educação e a cultura. Um festival de literatura tem que abraçar a comunidade em todas as suas expressões artísticas. O Fliarachá demorou 10 anos para se consolidar. Toda ação cultural e educacional precisa de continuidade. Esta edição colocou no palco colofotes acesos o tema Abolição, Independência e Literatura. Esta edição do Fliarachá falou de racismo estrutural e de desigualdade. Esta edição juntou a arte do povo preto de Arachá com as falas das personalidades mais importantes do Brasil e do mundo. O décimo Fliarachá fez história. Há outra história. O Fliarachá cria conexões verdadeiras. Entre aqueles que escrevem e aqueles que amam a leitura. Uma forma de valorizar a nossa gente e abrir as janelas da cultura para os mais diversificados públicos. É muito significativo, é muito simbólico para uma cidade como Arachá receber essas pessoas dentro dessa coisa da quebra da invisibilidade delas. Saber o que elas têm para dizer, escutá-las. A gente chega muito próximo daquele ideal de festival literário. Por muitos anos no Brasil a gente teve uma invisibilidade, uma exclusão da população negra, das comunidades mais periféricas. E aí a gente tem uma Fliarachá que subverte essa ideia. É a gente tocar na perida, falar daquilo que precisa ser modificado. E eu acho que em nenhum momento da história desse país, os problemas, essa questão do racismo estrutural foi tratada de uma maneira tão contundente como vem sendo tratada nos dias de hoje. Fliarachá. 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 O Fliarachá está levando a prata da casa dos pautos. Ele está valorizando nossos artistas da cidade de Araxá e eu acho isso muito importante, válido para qualquer projeto de incentivo à cultura do nosso país dentro de uma cidade do interior. Estou muito feliz com o convite do Afonso Borges para a gente estar aqui no Fliarachá para fazer uma performance inspirada no livro, esse livro maravilhoso do Cacá Gontígio, Necromancy e a Conquista do Planeta dos Dragões. Nós vamos terminar isso aqui diferente, eu queria chamar o Carlos, o Gabriel e a Marisa para cá, a gente senta e vocês sentam aqui para encerrar o Fliarachá. Eu acho que o nosso intuito com a exposição Muros Invisíveis não é só homenagear 42 pessoas, mas utilizar essas 42 para contar a história de todo um povo preto de Araxá. Quando a gente tem uma oportunidade de trabalhar com várias pessoas, empoderar essas pessoas para ter uma representatividade na cidade é muito bom. Então, além de ser uma forma de homenagear quem nós somos e o que fazemos, é uma forma de só mostrar a gente mesmo como pessoas, mostrar que a gente também é gente, além das outras pessoas que estão sempre à frente das coisas. O Fliarachá, nesses 10 anos, tem deixado um legado muito importante para a cultura, para a educação em Araxá e para a região, estimulando a leitura, a escrita. O Fliarachá é o festival literário de Araxá, mas muita gente acha que é a festa literária de Araxá. Porque no fim da história, trazer todo mundo para cá é mesmo. Na hora que a coisa acontece, realmente é uma festa, uma festa literária. Como é que te bate esse reconhecimento de quarto de despejo ser a obra número um, 200 livros no Bicentenário da Independência? Ver o livro de Carolina, depois de todas as injustiças que Carolina passou, e ver então essa obra de Carolina ser a obra que é apontada como a primeira obra que deve ser lida para se conhecer o Brasil, é uma reviravolta, inclusive, do entendimento do que é o Brasil. O livro que a gente está fazendo aqui se materializa na forma de literatura e uma forma de política de leitura. Vamos para a 11ª edição do Fliarachá. Não pude mais encontrar O mar me trouxe a concha De presente pra lhe dar Sabe, Laurinha, hoje eu vou contar uma história muito legal pra você. É a história das camélias. Há muitos e muitos anos atrás, tinha um tanto de pessoas que vendiam camélias, camélias brancas. Aí eram as escravas de ganho. Quem eram as escravas de ganho? É aquelas que trabalhavam o dia todo e no final da tarde elas iam lá pro centro vender alguma coisa. Ou cocada. Uma vendia bolo e muitas vendiam camélia. Sabe por que elas vendiam camélia? Pra comprar negros e libertá-los. É por isso que hoje, no dia 13 de maio, nós temos que vender camélias pra libertar nosso povo. Nós temos que vender cam documentation, para tornar a לה ministerCal marvel, pra criar. A CIDADE NO BRASIL